A QUANTO TEMPO ESTÁ EM VINDEN? Faz três meses. Eu gostei daqui. É bem menos complicado que de onde eu venho. Bom, acho que agora isso vai mudar. Está grávida. Na sua idade, a gravidez pode ter complicações. Tem que se cuidar e não pode fazer trabalho pesado. Isso é impossível. Escuta. Alguns presentes são inesperados em nossa vida. Mas ainda são presentes. A CIDADE NO BRASIL Senhora Doppler. Como posso ajudar? Eu queria saber se você tem alguma novidade pra me contar. Não, não. Infelizmente, não. Enquanto o Elg não quiser conversar sobre onde ele esteve naquele tempo, ou seja, com quem ele esteve, receio que não vamos sair do lugar. Eu não vim pelo Elg. É por causa do pastor desaparecido. A congregação está sem ninguém há semanas. Isso deixa as portas abertas para o diabo. Conhecia ele? Ou o pastor? Por acaso, você já viu o Elg na companhia de uma mulher? Como ouça pensar nisso? Eu quero que você encontre esse homem. Amo o Taoba.